Essas meninas, que eu sei, são... foram duronas, mas veja! Shinobi, batalha, royale! Vixi, parece bem acabar! Que é você? Terceira lista da academia das meninas... Rebijo? Então você é daquela mesma escola que a Hikage das outras? Hikage? Não me compaico, não é mais daquelas losers. Ela, especialmente. Então, acho que você quer lutar comigo, então. Isso! E queimar a academia nacional Hanzo nas chamas do inferno? O legal dela! O legal dela! Ok, então eu acho que... É, você... Então você vai precisar de um pouco de calor pra isso. Então, o que você acha de adicionar um pouco de fricção? Então... Só um pouquinho de... De apertar um pouquinho... Só um apertadinho, né? Só um apertadinho. Ok, ataca! O que que são essas... Esses gestos na sua mão? O que é isso? Mome, mome. Isso é como eu faço massagem. Só relaxe. O que eu faço só a voz das meninas doentes? Mas eu vou não. Qual é?! Não seja uma pervertida? Oi! Isso me assenta muito quando você fica toda vermelha e envergonhada desse jeito. Eu não estou inventando isso. Apertar! 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 Para! Para! Eu disse você parar! Bem, e por que não continuar? Se você me deixar só um pouquinho eu posso... Para! Eu vou acabar com você sua sem-vergonha. Gato! Do nada ela morreu. Tá bom. Eu acho que a hora de brincar acabou. Então quer saber? Eu vou vencer essa louca. Mas eu acho que você tem que dar tudo o que você tem. Enfim, é. Eu vou dar tudo o que eu tenho, quer dizer. Você finalmente está levando essa série. Nesse caso eu vou dançar para a honra dela. E a porrada de novo! O que eu gosto dela, além dela ser cinturada, ela tem essa questão que geralmente ela puxa a briga. Você viu que todas chegavam que ela puxa a briga. Aí ela ia puxar a briga e falava, então você quer lutar comigo. Ela é tipo assim, então você quer lutar. Ela puxa a briga, ela já traz a briga. As outras ficam... Eu sei que ela está comigo! Eu estou assim! Porra, menina safadora! Mas já! Mas já! O tanto que a gente aumentou de nível, né? Eu acho que eu estou com o barco de certa, aquele inquietinho que eu não sei. Eu não sei o que é camiseta, um sutil. Agora ela! Na verdade eu não uso sutil. As palavras são um sutil estranho que encobre o meio. Esculpa, eu estou usando. Mas lógico, né? A gente... A câmera vai com os espasmos. Tem que buscar, né? A gente tenta, né campeão? A gente tenta! A gente tenta! A gente tenta! Não esquece de ela. É uma purada agora. Ela é o Deku, ela sai do Boku no Rio. Eu sou uma sojinobe! Se aliste no exército quando fizer 18 anos. Eu sou uma linda gótica. Você só enfrentará as meninas do meu nave. Eu pensei que o meu ataque não tinha dado certo e ela tinha dado certo. Eu já vi. Eu acho que estou usando o Wii. Sai daqui! Não, mas eu estou com medo dela me atacar antes. Se você ficar com medo aí, ela vai te atacar antes. É igual cachorro. Você tem que te morder o cachorro antes dele te morder. Seja o cachorro. Pense como cachorro. Deve ser com a outra menina que está mordendo o cachorro. Você está mirando na frente. Raposa morta! Raposa morta! Raposa morta! Raposa morta! Se aliste no exército, meus jovens que estão vendo esse vídeo. Se aliste quando fizer 18 anos. Raposa morta! 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 isso para os losers. Toda vez que eu faço eles só, eu só não quero. Como você pode se sentir tão bem em perder? Isso é um monte de lixo. Igual joguinho. Você nunca vai me alcançar pensando desse jeito. Você é uma falha. Só fique deitada e sangue. Então você não tem nada para dizer por uma falha como eu. Morreu. Ela era mais dura do que pensei, considerando que ela estava machucada. Se só eu tivesse a a raiz da calamidade. Droga. Porque não tem poder. Ele está adormecido dentro de mim. Ele por acaso está lá? Se eu tivesse pegado ele em vez dela, Murasaki não ia ter me batido. E ela não deveria... Ela não viraria o... Presidente de casa. Ela está sentindo ajuda a irmã. Porque eu era muito fraca. Famílias são destruídas assim. Tchau. Então, no próximo vídeo. Mentira. Mentira. Mentira, não. Aeee. Nível 11, olha assim. Nível máximo é 50, aliás. Eita. Minha. 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 Minha Neste mundo tem feras chamadas Yomas. O episódio acabou. Yomas vem de um tipo especial de energia que nasce com agulhas das lutas entre shinobi. O sangue de shinobis dentro de uma barreira shinobi pode trazer uma Yoma para este mundo. Orochi que destruiu nossa escola era um deles. Isso é importante. É Orochimaru. É, Orochimaru. Eu aprendi tudo isso quando eu era uma criança. Enquanto Yomo e eu estávamos brincando do lado da montanha, próximo das nossas casas, sentimos um cheiro da brisa. O que é isso? Quando eu dei uma olhada ao redor, um negócio preto caiu do céu. O negócio tinha vários pernas e braços todos se mexendo. E ooooh. Era algo saindo de um pesadelo. Que nojo. Mano, até agora o jogo do 3DS tem mais sena do que isso. Não, esse não vai ter sena dos monstros. Infelizmente. Não, tem sena até das personagens e tal. Eu me congelei de terror. O monstro preto deu um grito e me atacou. Corra! Corre, diabo! Minha mãe saiu do nada se jogando na frente do caminho do monstro. Shhh. Ah não. Eu fiquei brincando muito tarde. Ela foi me encontrar. Não. Mãe! Mãe! Antes de eu terminar de gritar, o sangue dela espalhou por tudo do lugar. Ai que bonito. O monstro esmagou a cabeça da minha mãe e veio na frente dos meus olhos. Enquanto assim a cabeça da minha mãe caiu no chão, o demônio preto mostrou as garras pra mim. Caramba! Eu vou morrer? Eu pensei. Eu vou morrer. Epa. Isso foi tudo que estava na minha cabeça. De novo e de novo. Então... Em um instante o monstro preto voou em pedaços para trás. Você está tudo bem? Meu pai tirou a espada consanguentada. Eu te disse, nunca pise os pés nessa montanha. Então meu pai era o ninja malvado de maior rank da Rebijo. Ele matou o Yama. Meu pai colocou o casaco dele no corpo da minha mãe. Ele não tinha registrado até então, mas minha mãe estava morta. Ela estava sem cabeça. Ela morreu protegendo. Eu não percebi. Aquela coisa que matou ela. Desculpa. Meu coração, minha mente, tudo estava frio e quente. Tudo estava prestes a explodir. Então, nesse momento. Quando minha mente estava se quebrando, meu pai jogou seus braços ao redor de mim. É o nosso destino como Shinobi de lutar contra as Yama. Se você quer lutar como vingança, então vire uma Kagura e lute. Kagura? Kagura? Eu nunca ouvi a palavra antes, mas de alguma forma o som parou com a minha tristeza. O som dessa palavra parou minha tristeza. Se eu puder virar uma Kagura, eu posso lutar contra os Yama. Se eu quero vingança para minha mãe, eu não vou precisar de tempo para chorar. Eu vou virar uma Kagura. O caminho da Kagura é difícil. Nem todo mundo consegue chegar até o final. Primeiro você tem que virar uma líder de classe de elite da escola Shinobi mais forte. Eu concordei com as palavras do meu pai. Eu fiz uma promessa de virar uma Kagura o mais rápido possível. E a Nihila ia derrotar todos os últimos Yama. Todo dia depois da morte da minha mãe eu segui as lições do meu pai sem parar para descansar. E como resultado eu consegui a admissão e rebijo e virei treinador, virei aluno de elite no primeiro ano. A força da meia pro... é... do meu... blá blá... foi e me levou para cima. Mas não foi o suficiente. Meu pai me disse... não tinha me explicado, mas Kagura é aparentemente o rank mais alto de ninja. Para chegar nisso eu preciso treinar ainda mais, ganhar mais experiência e conseguir mais reconhecimento das pessoas ao meu redor. Tipo um Hokage assim. É. Só que pode ter mais de um. Quando eu embarquei mais missões eu tinha um encontro com um grupo de estudante assistindo ao Bibons. Ambos lados lutaram até o fim, mas... Graças ao sangue derramado um Yoma apareceu. Memórias da minha mãe voltaram. Eu me joguei na criatura com sede de vingança, mas o Yoma era forte demais. Eu não podia machucá-lo. Na ca... na parte de trás da minha cabeça eu lembrei da... da técnica secreta ninja. A... Coisa de sangue. A Riot... Rebelião. Rebelião de sangue. Os shinobis eles normalmente lutam numa dimensão especial chamada barreira shinobi. Que eles não são detectados por pessoas normais. TAN TAN TAN. Com essa barreira o sangue de um inimigo shinobi naturalmente aumenta a habilidade de luta. Depois de uma... que uma batelha... Barreira shinobi conseguiu pegar todo o sangue que podia. Ela vira uma... Barreira shinobi de sangue. O... Coisa ver... Coto vermelho. Coisa de dimensão. Ahn... O... Coisa de sangue. Faz... Você absorver todo esse sangue em excesso em graça. Ganhando níveis de poderes inimagináveis. Nasativar também drena o autocontrole. Pode levar o shinobi pra... Loucura e pra raiva. Se prepara. Depois disso a miti vai quebrar. Barraguete. Por causa disso a técnica de... Rebelião de sangue ganhou um jeito de ser chamado de uma técnica anatemática. Mas eu não tinha tempo de pensar pelos riscos. O Yoma... Comeu meus aliados e meus inimigos. Até machucou a Imo. Então eu só tinha essa opção de usar a... Rebelião de sangue. Ixi... Doce proibido! Rebelião de sangue! Essa foi a... Tipo uma coisa que eu me lembrei. Até então... O resto... É só um borrão. Quando eles os encontraram no campo... Imo e eu estávamos... Eram os únicos sobreviventes. Nenhum único traço do Yoma foi encontrado. O que eu fiz no... Meu estado anterior... Foi suficiente pra nos deixar vivos. Eu ainda não sei como eu saí daquela fúria. Se eu não tivesse acalmado eu podia... Ter destruído meu corpo como minha mente. Eu podia ter morrido. Mas antes que isso aconteceu... De alguma forma... Eu terminei com... Rebelião de sangue. Desde então... Eu juntei todas as minhas memórias... E eu ainda não tenho ideia do que realmente aconteceu. Eu tenho... Uma sensação... Uma sensação estranha... De que eu esqueci algo importante. Mas o que é mais importante agora... É restaurar o orgulho da rebelião. Eu acho que tem alguém que já aconteceu isso também aí... Antes que eu saí dos memórias... Se eu controlar a rebelião de sangue... Eu vou... Continuar como líder da elite Rebijo. E a academia de Rebijo nunca devia ter perdido pra Hanzo. A mancha no nome... Vem toda da minha fraqueza. Isso é porque eu... É por isso que eu tenho que destruir Hanzo. Eu vou restaurar Rebijo pra glória antiga. E fazer a escola Shinobi a mais forte de tudo. Eu vou virar uma kagura em Hilara. Todos os Yomans dessa terra. Aleluia! Qual é a história? É... Tipo, você pensa... Ah... Coisa de... Das garota peituda. Aí você vê uma puta história... Assim, contra... Sim. Ah, você deve ser Asuka de Hanzo. Eu sou Miyabe de Rebijo. Você... Você é de Rebijo? Não. E eu vim te dar um gosto do nosso poder da academia. O que significa verdadeiro poder? Ah, cara. Ah... O poder de anihilação, é claro. Não. Isso não é o que esse poder é. Acho que eu tô lá com mal. O poder de verdade vem da espada e do escudo. A força de defender os inocentes. Ah... Tudo baboso isso. Ah, por favor. Isso só funciona aí em todos, que nem a Homura. Hã? Que você chamou ela? Ha, não... Não me olhe assim. Lembre que a falta de cuidado dela reviveu Orochi. E ao invés de... Dela consertar seus erros, ela virou uma renegada. Você pode... Você tem ideia de quão baixo é isso? De quão nojento é isso? Ela é uma tola. E uma fraca e uma covarde. Não! Ela não é. E se você acha que eu vou ficar aqui e deixar você insultar ela? Ah... Faça o seu melhor pra tentar me calar. Tudo que você tem que fazer é ganhar a sua luta. Se você puder, é claro. Eu posso. E eu vou te derrotar. Só faltava tal assim. Se você puder. Jogi. Se você puder, Jogi. Pela justiça, eu não vou te perdoar. E pelo cadastro da minha cabeça. Vamo lá. Eu me abidenço pela honra do mal. Ela ficou tão feliz que aprendeu a barrar tênis que ela fez em todo lugar. Já sabe, hein. Perdeu. Continua no próximo episódio. Perdeu. Não vai apanhar. Se você apanhar no jogo, vai apanhar na vida real. Ha! 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 Pera aí. Ah, não dá pra comer. Ah! Taca, pra que você pega? Pega coisa, filho. Pra que, saco? Tô tudo cheio. Não. Mais perder ninguém agora. É bom pra ele ficar spamando. É, se acontecer, né? Pra não perder, era spam. Ah, recupera também atacando. Ah, é. Você viu que antes ela não tinha esse golpe da oz? Sim. Não, não, não. Ser estrago. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ih, agora... Ih! Ih! Oh! Que bicho é você, menino. Aaaaaah... Uuuuuh... Por que o java do eixo? Eu tô comendo. É o que eu tô comendo. É o que eu tô comendo. Tchau. Ou o hambúrguer, ou o Unigiri. Não, no anime de Pokémon eles falam que é Cookin. Sério? Sim. Na verdade eles editaram. Ao invés de ser Unigiri, ser Cookin. Mas por que? Porque a criança americana não sabe o que é um Unigiri. Isso é uma afronta! É, eles tem que adaptar... Não, o Smakies não é tão ruim, não sei. Tem coisa pior, tipo o pirulito do Sonic. É agora, hein? Eita, tudo isso. É agora que piscou. E tem o cadastro na minha cabeça. Por que eu sou pobre? Eu não consigo comprar um lacinho, me respeite. Alguém quando está na estatura da moda usa o cadastro como cinto de calça. Mas já! Porra! Ela trocou, né? Fica comendo a calcinha pra cima. Senão fica com as manchas de cocôzinho, né? Alana no lugar imprisa. Pena mente de você! Hoooooo! Chamou de sujinho! Chamou de Cascão! Transformaçaão! Robin vira Robin mulher! Eeeeeeeer Eu vou perder já Já? Ela mudou de um uniforme pra outro Nossa, é a transformação da É porque pra transformação Shinobi eles explicam Que você Meio que você pensa na roupa mais confortável que você quiser Nossa, é só o dela É, só o dela Eita Eita as cobras É, ela pensa no nível 3 Purgatória do bem e do maaaaaaaaaaa É um contraditório Vamos acertar Olha só Foi com o de 3 Por que não tirou isso? Porque o de 3 só tira de cima e o de 1 só tira de baixo Como você toma? Não tem Como? Tem um secreto Ah é, eu já tenho mais Tem mais, tem mais daqui a pouco, um dia, um dia Daqui a pouco Hum Que desapontante Forte, muito forte, eu não sabia que a Hebijo ainda tinha alguém como você A Hebijo que você conhece era a mais fraca A Hebijo sem eu Eu fiz um erro uma vez e por causa disso meu pai perdeu a posição dele Pra um bando de covardes Pessoal, só pra explicar, até eles não tão com o negócio no pescoço não É que ele sozinho assim, com o microfone e tá no... na frente do texto Porque do nada vocês estão vendo aí Nae fica tipo... Mentira que a gente não tá vendo Que? Hebijo já estava apodrecida Nae porque você destruiu ela Mas os tempos mudaram, nós vamos instaurar o orgulho de Hebijo e a Oni Aqui ó Meninas peitodas Depois de eliminar a sua preciosa Homura e o time dela Iiii Me desculpa Homura É sempre assim E morreu Esse pessoal dessa escolinha aí A Homura é a namorada dela Tem pão no céu E morreu E morreu Essa menina aí Robin Yoshi Yoshi Agora No próximo episódio Terminou o capítulo 2 Ixi A porrada Vai ter o capítulo 3 No próximo episódio vamos para o capítulo 3 Sim pessoal Ixi Aí ó Ixi O 3 é maldade pura hein Ixi Sabe o que que é pior no 3? Sabe o que que é pior que o 3? Vai aparecer uma mulher que tem 3 p... Sabe o que que é pior que o capítulo 3? Capítulo 4 Sabe o que é pior que o 4? O 10 Tem 10 Então gente no próximo episódio Olha a louquinha aqui ó Aqui ó Tava sendo uma cumba ó A louquinha tava sendo uma cumba Tá rezando Tchau Tô sentado aqui Falou Eita